Era outubro de 1944, e as poderosas forças americanas estavam a caminho do Golfo de Leite, nas Filipinas. O destino do Império do Japão dependia do resultado dessa batalha. A frota japonesa, comandada pelo Almirante Kurita, deverá avançar até as posições americanas para então aniquilar o invasor. E para isso, a Força Aérea terá a missão de impedir os ataques aéreos do inimigo. Para este fim, os japoneses precisariam inutilizar os porta-aviões americanos. Mas havia um grande problema. Alguns meses atrás, em junho de 1944, os japoneses foram totalmente liquidados na Batalha do Mar das Filipinas. Com uma gigantesca frota de nove porta-aviões, e contando com mais de 400 aeronaves, os japoneses não conseguiram afundar uma única embarcação americana. A barreira dos Hellkits era inquebrável, e o fogo anti-aéreo dos navios americanos eram avassaladores. Os ataques convencionais não eram mais eficientes. Não havia mais nada que os japoneses pudessem fazer para causar dano à frota inimiga. Centenas e centenas de aeronaves não conseguiram destruir nenhum navio americano. E agora tinham que defender as Filipinas com um número muito ilimitado de aviões. O que poucos caças poderiam fazer. A guerra já estava perdida. Mas tudo mudou no dia 25 de outubro. Este vídeo é baseado nos relatos do livro Kamikaze, da editora Flamboyan, de autoria japonesa. Se você gostar deste vídeo, deixe o seu like, pois ajuda muito no crescimento do canal. No dia 25 de outubro, os japoneses realizaram uma missão diferente do convencional. E o resultado foi um tremendo sucesso. Apenas cinco caças A6M-0 foram responsáveis por afundarem o porta-aviões leve e por danificarem outras embarcações. Com apenas cinco aeronaves, conseguiram fazer o que 400 não fizeram nas marianas. Mas como que conseguiram tal feito impressionante? Nas marianas, as aeronaves utilizaram as táticas de ataque convencional para atacarem a frota inimiga. Ou seja, mergulhar no alvo, soltar a sua bomba e retornar para o porta-aviões. No entanto, nesta batalha, os japoneses contavam em sua maioria com pilotos novatos que não tinham perícia em bombardeio de mergulho. Além disso, os americanos contavam com a superioridade aérea e com aeronaves muito mais avançadas. Mas no dia 25, a tática usada foi diferente. Um piloto novato realizar um ataque convencional contra um navio teria pouca chance de sucesso, e a possibilidade de ser abatido pelas aeronaves ou pelo poder antiaéreo era extremamente grande. Em termos práticos, um ataque convencional era praticamente um ataque suicida para os japoneses. Então eles passaram a adotar uma tática onde o piloto mergulharia sua aeronave em direção ao alvo. Pilotos novatos teriam maior chance de acerto, e os danos causados seriam muito maiores do que apenas uma bomba. Os pilotos que executavam essas missões ficaram conhecidos pelos americanos como Kamikaze, e faziam parte da recém-criada Unidade de Ataque Especial, ou em japonês, Tokotai. A tática foi um tremendo sucesso. Finalmente, os japoneses tinham conseguido causar um grande dano à frota americana. Essas táticas poderiam dar certo, e o rumo da guerra poderia mudar. Se uma única aeronave conseguiu destruir um porta-aviões leve, o que 300 pilotos Kamikaze poderiam fazer? Não demorou muito até que muitos pilotos se voluntariassem para se tornarem Kamikaze. Agora eles tinham a chance de salvar o seu país da derrota. Os dias seguintes também foram muito bem sucedidos. Muitos navios americanos foram destruídos ou danificados. O rumo da guerra estava mudando. Pelo menos era o que os japoneses achavam. Não demorou muito para que os americanos se acostumassem com essas táticas. Com o tempo, os ataques Kamikaze se tornavam pouco eficientes. Estes ataques suicidas não conseguiram eliminar a ameaça dos porta-aviões nas Filipinas. A frota de Kurita foi derrotada, e o Super Coraçado Musashi foi destruído. A Batalha do Golfo de Leite foi uma derrota completa, e os ataques Kamikaze não puderam mudar o inevitável. Foi apenas uma rápida ilusão. Com o tempo, os pilotos que faziam parte dessas unidades passaram de voluntários para recrutados. A guerra piorava cada vez mais para os japoneses, e os ataques Kamikaze continuaram sendo usados. Até que no dia 15 de agosto, o Japão se renderia incondicionalmente. E a Guerra do Pacífico havia terminado. Mas isso não significou o fim dos ataques suicidas. Uma última missão Kamikaze estava para acontecer. No dia 15 de agosto, o imperador fez o pronunciamento via rádio, dizendo que o Japão havia se rendido incondicionalmente, e que todos deveriam abaixar as suas armas. O comandante da 5ª Frota Aérea, o vice-almirante Ugaki Matome, ao ouvir estas palavras, ficou inconformado com a notícia. Ugaki era amigo pessoal do almirante Yamamoto. No dia de sua morte, em 18 de abril de 1943, Ugaki estava no outro G4M, e viu com seus próprios olhos a aeronave de seu amigo cair e explodir na floresta. E pouco depois, o seu avião seria abatido e cairia no mar, mas ele sobreviveria. Ugaki tinha ordenado muitos pilotos Kamikaze a voarem para a morte, e foi o principal responsável pela primeira missão da bomba voadora Oka, em março de 1945. Sim, se você quiser saber como foi essa missão, eu tenho um vídeo no canal falando sobre ela. O link está no card e na descrição, não se esqueça de conferir. Ugaki queria com todas as suas forças, trazer a vitória para o Japão, e fazer valer o sacrifício de seus pilotos. Mas depois de escutar o pronunciamento do imperador, lamentou profundamente. Ele não conseguia se perdoar por ter levado muitos jovens para a morte, sem ter conquistado a vitória, e se culpou pelo fracasso do Japão em derrotar o inimigo. Então, ele fingiu que não havia escutado a ordem de cessar fogo do imperador, e decidiu partir em uma missão suicida. Ugaki então começou os preparativos para a missão final, e ordenou que três aeronaves ficassem prontas para a decolagem. O oficial mais velho da quinta frota, o capitão Miyazaki Takashi, lotou as ações do vice-amirante e se dirigiu até o seu alojamento. Quando Miyazaki entrou, ele disse a Ugaki, O oficial de serviço me disse que o senhor deu ordem para os preparativos de uma surtida de bombardeiros. Posso saber quais são os seus planos? Ugaki respondeu, Vou acompanhar um ataque. Vá transmitir a ordem. Miyazaki refutou, Compreendo perfeitamente como o senhor se sente. Mas peço que reconsidere a ordem, senhor. É minha opinião que esta ação no momento atual não é prática. Mas Ugaki gentilmente e com firmeza recusou. As ordens de Ugaki chegaram até os ouvidos do chefe do estado maior, o almirante Yokoi, que estava de cama e doente. Quando ficou sabendo da notícia, se levantou rapidamente e foi até o encontro do vice-amirante em seus aposentos. Ele rapidamente disse, Posso compreender e apreciar sua vontade de morrer. Mas depois de uma rendição, existem assuntos importantes para serem resolvidos. Como por exemplo, a desmontagem do comando. Peço que volte atrás na sua decisão. O vice-amirante Ugaki sorriu e calmamente replicou. Permita-me, por favor, o direito de escolher minha própria morte. Yokoi ficou sem palavras. E foi conversar com outros oficiais para encontrarem uma forma de fazer Ugaki mudar de ideia. Foi então que eles chegaram à conclusão de que o contra-amirante de Odima, amigo íntimo de Ugaki, era o único homem que poderia dissuadir-lo de fazer a surtida. E então rapidamente o chamaram. Diodima ficou arrasado com a notícia, e correu imediatamente a encontro de Ugaki. Como eram amigos íntimos, ele poderia falar mais livremente do que os demais. Ele disse, Eu sei que como comandante, você aceita plena responsabilidade pela 5ª Frota Aérea. Mas além do que se passou, você tem que pensar no futuro. Ali, você terá responsabilidades e deveres. Contaram-lhe de sua intenção, e você tem toda a minha simpatia e meus sentimentos. Mas para o bem de todos, devo insistir que cancele essa sortida. Ugaki pacientemente ouviu as palavras do amigo e respondeu, Esta é a minha oportunidade de morrer como guerreiro. Tenho o direito de reclamar essa oportunidade. Meu substituto já foi escolhido, e ele cuidará de tudo aqui quando eu já tiver ido. O seu grande amigo não conseguiu reverter a sua decisão, e o vice-amirante Ugaki estava pronto para a missão final. E pouco tempo depois, o tenente Nakatsutatsu, comandante dos bombardeiros de mergulho do 7º 1º Grupo Aéreo, começou os preparativos para a sortida. Um pequeno grupo de homens se apresentaram para se despedirem de Ugaki. Ele sorria gentilmente e pediu cooperação de todos para os trabalhos que viriam após a rendição. Ele disse que se lamentava profundamente por não ter trazido a vitória com o sacrifício de seus pilotos. As suas palavras comoveram profundamente todos os presentes. O vice-amirante Ugaki então se dirigiu para o campo, removeu todas as suas insígnias de seu uniforme, e levava consigo apenas uma pequena espada samurai e um binóculo. Essa espada era presente de seu falecido amigo Yamamoto. Ele pousou para uma última fotografia, esta que você está vendo na tela do vídeo. A sua aeronave era um D4Y4, com a marcação de cauda 701-122. O capitão Miyazaki, incapaz de se conter por mais tempo, correu até Ugaki e disse Por favor, deixe-me ir também, almirante. Ele respondeu severamente Você ficará. Você tem mais o que fazer aqui. A recusa foi demais para Miyazaki, que chorou alto e sem controle. Quando Ugaki se dirigiu em direção à pista, não encontrou as suas três aeronaves prontas na pista. Mas sim 11 delas. Ele rapidamente perguntou para o tenente. A ordem não mencionava apenas três aviões? A resposta do jovem foi dada em voz alta e excitada. Quem é que poderia ficar parado aqui e ver o ataque limitado a três aviões quando o nosso próprio comandante vai conduzir o mergulho contra o inimigo? Todos os aviões sob o meu comando seguirão o meu comandante. Depois de ouvir isso, Ugaki subiu em uma pequena plataforma e falou para todos os seus homens. O gesto de vocês é realmente comovente. Todos vocês querem morrer comigo? Os aviadores ergueram vivamente os braços, enquanto gritavam uma resposta unânime. Não havia a menor dúvida quanto à sinceridade do grupo. Então o vice-almirante Ugaki deu a ordem para que todos se preparassem para a decolagem e rumou diretamente para o assento traseiro de seu avião, que seria pilotado pelo tenente Nakatsuro. Esse assento era de seu artilheiro, o suboficial Endo Akiyoshi. E quando viu Ugaki tomando seu lugar, correu em sua direção e exclamou. O assento é meu senhor. O senhor tomou o meu assento. Ugaki sorriu e disse. Eu o substituí, você ficará. Era mais do que ainda poderia suportar. Ver seus colegas e seu querido comandante se preparando para uma missão final e ele ali, incapaz de segui-los. Foi então que para surpresa de todos, ele subiu na lateral do avião e tomou o assento junto com o vice-almirante. Depois de implorar, Ugaki aceitou as ações do jovem. E às 16h30, todas as aeronaves partiram para Okinawa. Três dessas aeronaves tiveram que retornar com o pane no motor. Os restantes se dirigiram para Okinawa. O suboficial Endo, que estava junto com Ugaki, mantinha contato com a base pelo rádio e transmitiu a seguinte mensagem do vice-almirante. Somente eu tenho culpa no fracasso em defender a nossa pátria e em destruir o arrogante inimigo. Os valentes esforços de todos os oficiais e homens sob o meu comando foram devidamente reconhecidos e apreciados. Vou fazer um ataque em Okinawa, onde meus homens tombaram como flores de cerejeira. Ali, mergulharei sob o presunçoso inimigo, no verdadeiro espírito do Bushido, com a firme convicção e fé na eternidade do Japão Imperial. Espero que todos os membros da minha unidade compreendam os meus motivos. Enfrentarão as privações do futuro e se empenharão na reconstrução da nossa grande pátria, para que possa sobreviver para sempre. Vida longa à sua majestade imperial, o Imperador. Às 19h24, Edu transmitiu a última mensagem de rádio de Ogaki, informando que o avião havia começado a mergulhar em um navio americano. No entanto, não se assinalou nenhum ataque kamikaze contra o navio americano nesse dia, e eles nunca mais retornaram. Esta foi a última missão kamikaze da Segunda Guerra Mundial. Não há nenhum relato de um ataque kamikaze contra navios americanos no dia 15 de agosto. O mais provável é que as aeronaves foram abatidas pelo fogo anti-aéreo, ou que não encontraram seus alvos e caíram no mar. Entretanto, existem relatos de que destroços de uma aeronave com três corpos em seu interior foram localizados pela tripulação do LST-926. Um dos tripulantes estava com a sua cabeça esmagada. Faltava-lhe o braço direito e usava um uniforme verde escuro. Os americanos enterraram os corpos na praia. Estes possivelmente foram os destroços da aeronave de Ogaki. No entanto, nada foi definitivamente confirmado. Pode parecer que Ogaki estava louco, e que acabou levando outros homens junto com ele para a morte. Afinal, é fácil para nós ocidentais chamarmos tudo isso de loucura. Difícil é abrir mão de nossa visão ocidental de mundo para tentar compreender como os pilotos japoneses se sentiam, e as razões que tiveram por trás de suas ações. Desde o momento em que Ogaki assumiu o comando da 5ª Frota Aérea, ele parecia ter alimentado a decisão de fazer uma missão suicida, e seguir o mesmo destino de seus homens. O seu último ato refletiu a firmeza de sua determinação. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima!